O governo do Ceará anunciou que vai assumir os custos do transporte do corpo de Camila Bezerra. A modelo cearense foi encontrada morta nesta terça-feira em Cantão, na China, onde morava desde agosto. Ela teria caído da janela do banheiro. Camila Bezerra tinha 22 anos e desfilava desde os 12. Ganhou concursos de beleza e era conhecida entre os amigos como a menina meiga e apegada à família. Em agosto do ano passado, foi pela terceira vez para a China. Na China, Camila morava em um apartamento no 13º andar com mais duas brasileiras. Na manhã de ontem, dia 1º de janeiro de 2013, logo cedo, Gorete Bezerra, mãe de Camila, recebeu um telefonema da mãe de uma outra modelo que também morava naquele país. Eu recebi a notícia às sete e meia da manhã, uma ligação que eu recebi da mãe de uma modelo perguntando se eu sabia o que tinha acontecido com minha filha. Eu disse não, eu não sei. Se você é a mãe da Camila Bezerra, eu digo sim. Olha, que eu gostaria de lhe comunicar que a sua filha está morta e o corpo dela encontra-se no IML. Amanda Nunes também é modelo e amiga pessoal de Camila. Chegou a morar no apartamento que Camila morava. Ao contrário do que a embaixada brasileira na China está afirmando, Amanda e a família de Camila não acreditam em suicídio. Pela Camila como pessoa, eu tenho total certeza que ela jamais faria isso com a mãe dela, com o avô. A história não está conduzendo com o que realmente eu acho que possa ser verdade, entendeu? Na China é feriado até quinta-feira e o corpo só deve ser liberado após esse período. Para a mãe de Camila, resta apenas o desejo de ter a filha perto o mais rápido possível. E nas lembranças, a dor de uma vida tomada de forma repentina e misteriosa. Era minha filha, era minha mãe, era minha companheira, era meu pai, era tudo para mim e minha filha, entendeu? Entendeu?